Boa tarde, meu nome é Leonardo Nogueira, sou da Otávio, uma empresa aeronáutica lá de São José dos Campos. A gente está aqui com um dos nossos balões cativos, ou aeróstatos, fazendo uma demonstração no cartel general do Exército. A gente veio mostrar aqui que além da questão da tecnologia, câmeras e tudo mais, o produto é um produto fácil de usar. A gente aprendeu bastante no mercado civil, pelo incrível que pareça. A gente trabalha na área florestal, mineração, óleo e gás, e hoje é um produto que consegue ser operado por apenas uma pessoa, controle remoto sem fio, e a gente vai ver isso na prática. Bom, então aqui o Rafael, que é o nosso operador, ele está com o controle remoto sem fio, que opera a subida e a descida do balão. O sistema já está todo integrado, câmera, GPS, parte eletrônica de dados, tudo lá já montado. E agora o Rafael vai mostrar o quão fácil é essa operação. E ele é mantido na vertical do ponto que ele está subindo porque ele tem uns cabos para dar uma estabilidade para ele, né? O sistema é elétrico? É elétrico. E com esse controle remoto, você controla a razão de subida dele e... Como é que você sabe qual altura que ele está? Pela cor do cabo? Pela cor do cabo. A cada... Tem 30 metros. Entendi. Então, nesse momento, a gente vai gravar em 30 metros. Aham. E... E... Está lá em cima já, ó. Você tem um porcento a cadastrar ou não? A gente tem um cadastro a empresa, um cadastro o produto. E o cadastrado não... O legal é que o teu infravermelho, ele tem uma definição bacana. Ele não é aquele borrão igual aos antigos, né? Não, não. A conselha disponibilizou um sistema para a gente agora, que é uma Cisaga. É um centro na internet, tem um login nosso... É bem tranquilo. Então, você tem um portalzinho? Tem um portalzinho, tem um portalzinho. Bem feitinho até, bem fácil de usar e tal. Agora, é a imagem do sensor a cores, né? É a câmera do CCD, né? Bom, aí eu vou jogar um... Eu vou jogar um laser ali naquela pista que a gente estava olhando. Eu só tenho que checar se você vê a distância, porque a gente sabe. Ele vai aparecer ali na tela, na parte superior da tela, vai aparecer a distância. Ele é quase 2.000 metros. Uhum. 2.000... 1.994 metros. E qual o horário do brinco lá? Ele dá a medida em metros e em jardas, né? 2.000. É, e o teu zoom, ele não perde na definição. Tem uma degradação, mas é muito pouco, né? É bem pouco. E é. A gente consegue identificar o veículo a 11 quilômetros, e a pessoa, então, tem 7 quilômetros. Tá bom. Aqui é legal de ver, aqui, ó. Aqui é a estrada ali da água mineral, né? Tá tudo no horário. Eu queria só confirmar se ele vai vir mesmo, senão eu vou mandar a galera... Então, aí, deixa eu jogar o laser aqui, vamos ver. Eu acho que já tá no assento. Ah, não perdeu. É, tá quase no limite. 9 quilômetros de distância. 9 quilômetros de distância. Eu tô sabendo o que tá acontecendo a 9.000 metros daqui, ó. Você vê a movimentação de carro, né? Colocando no modo simples. Acho que não tem também. Uhum. Ou seja, de noite, se alguém achasse que ia conseguir passar por aí sem ser visto, não passa, né? Aí a gente... Isso aqui à noite é muito legal, né? Que você tá olhando... Você tá no modo TV, você tá olhando pro mato, assim, pro lugar que você não tá vendo nada. Você liga, liga, parece que é acender a luz, né? Agora ele vai trazer o balão. Agora ele vai trazer o balão. Vou sair nova lá. Você não86. Nós temos... Tá? 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 Nós temos... Nós temos que entrar...